Música Bem vindas aqui ao nosso sofá da Vila Quem é essa comigo, Marcinha? Vou apresentar Marcinha perguntando quem está comigo hoje, as pessoas não conhecem Quem não conhece essa pessoa que está aqui do meu lado É a mais nova moradora aqui da nossa vila, se mudou recentemente Sim Ela gosta muito de um batom vermelho É, não fico sem batom Não fico de fico sempre Hoje além do batom, ela está vestida de vermelho também, é caráter A doutora Lidiane, ela é ultrassonografista E entrou aqui para a nossa equipe da Vila Ela também é obstetra e ginecologista E ela veio aqui no nosso sofá Sentou aqui no nosso sofá hoje Para a gente ter um bate-papo Sobre ultrassonografia na gravidez Ultrassons na gravidez Tirar as dúvidas de vocês, né? Sobre tantos mitos que existem aí sobre os ultrassons na gravidez Quais ultrassons fazer? Quantos ultrassons fazer? Né, Lid? Sim As mulheres têm tantas dúvidas São muitas dúvidas E muitos medos, né? E aquela coisa assim Mas será que eu preciso fazer ultrasson todo mês? E a gente sabe que Ultrasson, gente É um exame operador dependente O que que isso significa? Muita gente acha Que o ultrasson depende só do aparelho Se eu vou numa clínica que tem um aparelho bom O exame vai ser bem feito Igual quando a gente vai no laboratório Que é um laboratório que vai colher seu sangue E tem uma tecnologia muito boa Isso não é verdade O ultrasson depende, claro, do aparelho, né? De ser um aparelho com a resolução boa Com a tecnologia de ponta Mas depende muito do operador Porque é um exame Que quem monta a imagem Quem joga na tela a imagem É o operador É quem tá construindo a imagem Então, eu posso A gente brinca e a gente pode construir a imagem Que a gente quer E também a gente busca Ali na barriga da paciente No órgão que eu tô examinando O que eu preciso ver Sim, eu falo com as minhas pacientes Que é tão importante quanto A busca de um bom obstetra Pro seu pré-natal É a busca de um bom ultrassonografista Então a gente também tem que saber Escolher uma boa clínica Um bom local pra fazer um bom ultrassonografista Pra gente poder estar tendo Toda essa qualidade Tanto do atendimento Quanto da imagem E outra coisa importante É que as condutas que o obstetra vai tomar Muitas condutas que nós vamos tomar Durante a gravidez São baseadas no resultado do exame Que a paciente vai trazer pra nós Realizadas pelo ultrassonografista Então se esse exame Ele tem Uma qualidade Muito boa Isso claro vai refletir No meu atendimento Então Por isso que essa relação Entre o ultrassonografista E o obstetra É essencial Pra qualidade do pré-natal Então É muito importante Que você escolha Claro Junto com o seu obstetra Um ultrassonografista Atualizado Cientificamente Experiente Né E Muito importante Que assim como Na gravidez E no parto Existem muitos mitos As mulheres Têm muitos mitos A gente vê No Google Nas redes de mulheres Nos grupos Muitos mitos Nas questões Relacionadas ao ultrasson A gente também Vê muitos mitos As pessoas Põem muitas coisas Na internet E eu que sou obstetra E toda hora Estou conversando Com as pacientes Ouço os relatos Das coisas Que elas ouvem Que elas conversam E tem uma lista De coisas Que eu ouço As pessoas contando A Lidia também Tem Com certeza E a gente quer Que vocês também Falem aqui Perguntem As dúvidas Que vocês têm Pode mandar Pergunta sim Viu Marcinha A live é pra isso Fiquei a vontade Pra perguntar Que nós vamos Tentar responder A live é pra isso Pra vocês mandarem Perguntas Sobre ultrassons Na gravidez Sobre coisas Que vocês Já ouviram Sobre coisas Que vocês têm dúvidas É pra isso Que a gente está aqui Né Então a doutora Lidiane Ela fez residência Em ginecologia Obstetrícia Aqui na maternidade Odete Valadares E fez especialização Em ultrassom No hospital De Lombéries É isso E hoje ela trabalha Com ultrassonografia E também com ginecologia Obstetrícia Então nós vamos começar Falando um pouquinho Sobre Quantos exames Né Que a gente normalmente Faz na gravidez Quantos exames A gente costuma fazer Durante a gravidez Em cada fase Da gravidez Que a gente faz Esses exames Gente Fala aí pras meninas Primeiro a gente Tem que diferenciar Se é uma gravidez De baixo risco Ou de alto risco Eu pensei assim Na gravidez De baixo risco Vamos pensar Na gravidez Geral Foi Teve atraso Da menstruação Foi o seu obstetra Né É uma gestação De baixo risco Vai começar a acompanhar Então Eu Assim Coloco que Cinco ultrassons São suficientes Né O ultrassom obstétrico Do primeiro trimestre O Ultrassom morfológico Do primeiro trimestre O que é bem diferente De fazer só a Translucência no cal Depois o ultrassom Morfológico Do segundo trimestre Com avaliação Né Da medida do colo Viendo vaginal E o doppler Das artérias uterinas E no terceiro trimestre Dois perfis com doppler Então assim Eu colocaria Esses cinco exames E se a gestação Prolongar De quarenta semanas Aí a gente pensar Em mais um sexto ultrassom Mas Sim O desfecho do parto Acontecer antes Das quarenta semanas Ficariam nesses cinco Então vamos falar De cada um exame aqui Né A gente Claro É muito importante A gente deixar claro Que cada mulher Diferente Cada gravidez Diferente Cada médico Vai solicitar Os exames De acordo Com a sua necessidade Com a necessidade Da sua gravidez Pode ter mulheres Vão fazer Trinta exames E pode ter mulheres Vão fazer Três exames Né Sim Isso vai ser Muito importante Vai ser avaliado Pelo obstetra No decorrer Da gestação Então essa determinação Quem vai saber melhor É o seu médico O médico O médico O que a gente vai falar aqui Para vocês entenderem um pouco Do que acontece Em cada exame Por que a gente faz Cada exame E tirarem um pouco Suas dúvidas Ah, tem uma pessoa Mandando uma mensagem Que é você, Lidiane Uma mãe de primeira Pri Guedes Ah, é a Pri Maravilhosa Amo partejar com você Eu também, Pri Saudades Daqui a pouco A gente parteja Junto de novo Né Então vamos falar Um pouquinho De cada um desses Vamos E aí, pessoal Enquanto a gente estiver Falando um pouquinho De cada exame desses Vocês Podem Ir perguntando Tá Vocês podem ir enviando Perguntas Dúvidas Então vamos lá Mulher descobriu a gravidez Né E qual que seria Então o primeiro exame O primeiro exame Normalmente Que a gente pede É o ultrassom obstétrico De primeiro trimestre Que é justamente Ela teve o atraso mensual Foi no obstétrico Desconfirmou a gravidez E aí a gente quer certificar Que o ultrassom E a data Da última menstruação Estão corretos Estão compatíveis Então se pede Ultrassom obstétrico De primeiro trimestre Ideal fazer ali Por volta de sete Oito semanas De gestação Né A gente vai avaliar O CCN Vai avaliar O que é CCN? É o comprimento Cabeça nádegas Que vai da cabecinha Até o final Vamos dizer assim Do bumbum Do neném Ah mas eu tô muito ansiosa Eu queria fazer Com cinco semanas Não dá não O ideal é esperar Por quê? Com cinco semanas Vai estar formado Muitas vezes Somente o saco gestacional Né Que é onde ainda Vai desenvolver o nenenzinho Então você pode chegar Fazer o ultrassom Não ver o bebê E aí depois De duas semanas Precisa repetir de novo Pra poder ver o nenenzinho Mas eu li na internet Sabe doutora Que Gravidez pode estar Nas trompas Então eu queria fazer Logo com cinco semanas Pra ver se não tá Nas trompas Sabe Eu fico muito ansiosa Com medo de estar Nas trompas Depois eu quero fazer Logo com cinco Entendeu? Sim É uma intercorrência Que pode acontecer Né A gente Dereza Sentindo alguma alteração Você liga pro seu médico E seu médico Vai te pedir antes Dessas sete Ou oito semanas O ultrassom Então isso é uma Uma coisa Gente Que a gente tem percebido Eu tenho percebido Muito Essa ansiedade De fazer esse primeiro Ultrassom Antes de sete Ou oito semanas E qual que é o risco Né E eu tenho visto Isso acontecer Muito 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 As pessoas Estão fazendo Cada vez mais Ultrassom Muito cedo Com cinco Seis semanas E é muito comum Realmente só ver o saquinho Ou só ver o saquinho Já é ansiedade Muita ansiedade Ai, mas Não tem neném? Mas E o coração dele? Mas eu não tô vendo o coração Doutora Tá tudo bem? E aí Fica aquela ansiedade Aí a gente explica Que a formação É essa mesmo Com cinco semanas A gente vai ver O sapo gestacional Com seis semanas A gente vai ver A vesícula vitelina Provavelmente vai ver Né O embrião Mas sem batimentos Cardíacos E aí com sete semanas Com certeza A gente já vê Todas as estruturas E vê também O batimento cardíaco Então por isso O ideal é aguardar De sete a oito semanas Pra não criar Essa ansiedade Desnecessária Outra coisa, gente É a questão Do erro de data Sim Ah, mas meu ciclo Hoje eu atendi Uma paciente Que foi muito interessante Não, meu ciclo é 28 Meu ciclo é regular Regular, regular E ela já chegou Chorando Arrasada Porque ela tinha Que tá com oito E no ultrassom O embrião Tava com seis E pra ela Tava perdendo Já ia perder Porque já era Uma embrião Que não tava desenvolvendo Era tudo errado E ela jogou que é arrasada E ela jogou que é arrasada Aí eu falei Me dá seu aplicativo Pra eu ver Seu ciclo regular E aí ela só tinha O aplicativo Controlando o ciclo dela De três meses Desses três Uma da 29 E dois era 30 E aí eu olhei E falei Olha, realmente Seu ciclo não tá sendo 28, 28 Seu ciclo tá assim Aí a gente foi Falei pra trás O marido Ah, seu ciclo não era assim Não, você tinha um ciclo De 35 E pra trás Então Você pode ter uma ovulação tardia E aí Às vezes você faz com Muito precoce Com seis semanas Não vê nada Às vezes você não vai ver nada Às vezes vai ver um saquinho Você não vê nem visível Você vai ter aquele saquinho pequenininho Dá muita ansiedade Então o ideal é esperar sete Porque se tiver uma ovulação tardia Você vai estar com cinco Às vezes você vai ver o saquinho Então tem essas vantagens Claro, não tem problema Se você fizer com cinco Não é pecado Não faz mal pro neném Se você fizer com cinco Não tem problema Mas a gente tem que orientar muito Olha Antes de fazer A gente sempre orienta Olha Você tá com cinco Mas pode ser então Que não veja ainda nada Que veja só o saco Que não veja vesículo Que não veja embrião Ou se vê Que não vai ver o atimento Normalmente Quando a paciente chega Pra mim Na clínica de ultrassom Com gestação Cinco, seis semanas Eu falo assim Nossa, você tá vindo tão cedo Você sabe que tem chance De a gente ver Só o saquinho gestacional Ou de ver o nenenzinho E ainda não ver O coraçãozinho batendo Porque se o nenenzinho Tá muito pequenininho Então normalmente Eu já antecipo Justamente pra evitar De tentar causar Essa ansiedade Porque se a gente Não antecipa Aí é uma coisa assim O que que tá acontecendo? Mas eu não tô vendo O coraçãozinho do neném Então eu costumo já antecipar Pra evitar a ansiedade Já explicar que isso é normal E que pode acontecer E aí gente Outra coisa Bom dia, Antônio Tá bom Tá bom Outra coisa importante também É a questão da ectópica Que é esse medo das pessoas Não fiquem com medo Ectópica não é uma coisa comum É uma coisa muito rara Não justifica vocês ficarem com medo E que dá sinais A ectópica pra romper É depois de oito semanas Não rompe assim com cinco, seis semanas Então vai ter sinais Vai ter dor intensa E não é uma coisa comum É muito rara ectópica Eu conto uns dez ectópicas As ectópicas que eu já tive Em consultório Aquelas histórias que você ouve Da mulher que chegou no plantão Com choque e morragem São mulheres que chegaram Em gravidez mais avançadas Que a gente tem Eu até expliquei pra um paciente Esses dias A gente vive num país Claro, com diferenças sociais Grandes Então tem muitas mulheres Não tem acesso Muitas vezes não sabem Nem que estão grávidas Tem ciclos irregulares Não fazem controle de natalidade E muitas vezes Tem dores, sangramento Sentem dor, chegam no hospital E estão com gravidez ectópica Nem estão sabendo que estão grávidas Nem sabendo que estão grávidas A gente vê muito isso Vê muito no plantão Cansa de ver A cirurgia chama a gente Olha, abriu uma barriga aqui Que a mulher Achei que era pencente Morrendo Ah, que estão grávidas ectópica Entra aqui pra você operar Né? A gente que dá E os que chegam com dor abdominal E atrás do menstrual A gente acaba pedindo beta-gcg No próprio plantão Pra confirmar Se tem gravidez ou não Pra depois ir pensar Num diagnóstico Né? Mas isso na mulher Que tá ali acompanhando Se tentando engravidar Né? Que é o caso Na maioria das pacientes Nossas É muito difícil De acontecer Tá? Outra pergunta Muito comum Assim Ah, mas vai ser pela vagina Esse exame Não faz mal Não vai prejudicar o neném? A via, né? Do obstétrico De primeiro trimestre A endovaginal Não prejudica o neném Né? Não tem Mas por que não pode ser pela barrinha, doutor? O neném é muito pequeno A gente não consegue ver bem Imagina que a gente tem um carro Você quer conhecer um carro novo pra você comprar Você tem a opção De olhar ele Lá na concessionária Assim Pela porta aqui Pelo espelho Do Da concessionária Do lado de fora Ou você pode entrar dentro da concessionária E olhar o carro lá de perto Né? E pôr a mão no carro E poder ver ele mais perto Então a via abdominal É quando você tá só no vidro Ali parado Olhando aquele carro E A endovaginal É quando você chega dentro do carro E olha ali dentro Então por isso que o ultrassom obstétrico De primeiro trimestre Ele é feito por via endovaginal Então é importante entender Que não encosta no neném Não A gente olha pelo colo O colo do útero É dessa grossura aqui Ó gente É uns 4 centímetros Às vezes 4 centímetros e meio Então quando a sonda do ultrassom encosta O neném tá aqui ó Na vagina A sonda encosta aqui ó Tem isso aqui tudo Protegendo o neném Não encosta no neném Tá? É porque por aqui A gente visualiza melhor Do que daqui de cima Que tem gordura Tem músculo Tem pele Então não encosta no neném Mas doutora fazer ultrassom assim Tão cedo Neném Ainda tá em formação Os raios O ultrassom O som Isso não causa malformação no neném? Não Não causa malformação Tem estudos científicos? Tem Tem estudos científicos Que mostram isso São emitidas ondas sonoras Não tem radiação O que pode Ter comprometimento do bebê São radiações Por isso que a gente tem precaução Com raio-x Com outro tipo de exame Mas ultrassom Então ultrassom não é radiação Não é radiação Então a gente não precisa ter medo do ultrassom São ondas Feixes de ondas sonoras Que vem Batem aqui na Na parede E emitem o som de volta E formam a imagem Ok, entendi Então depois desse Que a gente já viu Viu se é 1 a 2 neném Se tá bem implantado Calculou Confirmou a idade estacional Quando que seria então O próximo exame Que é recomendado? O próximo exame Entre 11 semanas E 13 semanas E 6 dias Que é o morfológico De primeiro trimestre Esse exame É um exame Muito importante Gente Por que esse exame É muito importante? Porque esse exame Como ela falou Morfológico Por que a gente chama morfológico? Porque é um exame Por que ela falou Primeiro trimestre? Porque esse exame Vai acontecer duas vezes Na gravidez É um exame Que vai estudar A morfologia O corpo do neném Então Muitas coisas Têm mudado No estudo do bebê No estudo do feto Antigamente A gente só estudava Essa morfologia Lá no segundo trimestre Sim E aí por isso que hoje fala Primeiro trimestre Do segundo trimestre E antes se fazia Só a translucência no cal Não estudava Morfologia Não estudava morfologia Então várias doenças Né Lídia A gente só via Quando chegava No morfológico Do segundo trimestre Então para tentar detectar O mais precoce possível Passou a se indicar O morfológico Do primeiro trimestre Então isso que é muito importante Então gente Antigamente Doenças às vezes Do rim Do coração Do cérebro Da coluninha Do bebê Só não conseguia ver Tão cedo Hoje Com todo o preparo Dos médicos Os assinografistas E também Com a melhora Da tecnologia Os aparelhos Estão ficando Cada vez Mais sensíveis Porque também Tem que ser um aparelho bom Isso é importantíssimo Isso é muito importante Aqui na clínica As meninas brincam Assim Que tem o Fusca E tem a Ferrari A Ferrari É para esse exame A Ferrari É para esse exame O Fusca É para a gente brincar Toda consulta Ficar fazendo foto Três vezes É para fazer Um transão recreativo Recreativo Vai ficar vendo O neném Brincando Mexendo Tchau Mas na hora De fazer exame Que eu falo Que é exame sério De estudar Morfologia Do bebê De calcular riscos Aí é na Ferrari Porque a gente Precisa de uma Resolução boa Né Então Eu sempre falo Que a tecnologia Ela está aqui Para trazer benefícios Para a gente E por que É importante Porque hoje A medicina fetal Desenvolveu muito A gente já tem Tratamento Para algumas doenças Intraútero Né Então se a gente Tirar um diagnóstico Precoce A gente consegue Tratar já Algumas doenças Como a mielomeningocele Então se a gente Descobrir isso Cedo A gente consegue Tratar Ou programar O nascimento Do bebê Naquelas que ainda Não tem como Ser feito nada Intraútero Né Então existem Algumas doenças Que podem ser Programado Desfecho Do nascimento Do neném Com a equipe Toda já De plantão Toda pronta Lá para receber Esse bebê E mudar Todo o prognóstico Do nascimento Tem algumas Perguntas aqui Vamos lá A chance De conseguir Ver o sexo Bebê No ultrassom De transducência No carro Já que a Lusa Falou Esse ultrassom De transducência No carro Bom que a gente Já vai falar Isso aqui É uma coisa Muito comum Das pessoas Chamarem Esse exame Então vamos falar Segundo exame Da gravidez Então exame 1 Esse de 7 semanas Exame 2 Exame de 12 semanas As pessoas Chamam de Ultrassom De transducência No carro Outras chamam De morfológico No trimestre Aqui na Vila Outros chamam De TN Com Doppler Porque o plano De saúde Até hoje Só libera Um morfológico Então quem faz O plano de saúde Só libera Um morfológico Então tem que escolher Se vai liberar Um morfológico Do primeiro Ou do segundo Então vários Obstetras Tem optado Hoje em dia Por pedir TN com Doppler E aí quando chega Pra gente O pedido de TN Com Doppler A gente sabe Que ele está pedindo É o morfológico De primeiro trimestre Olha Aqui na Vila A gente chama Esse exame De 12 semanas De avaliação fetal De primeiro trimestre Por quê? Porque a gente integra Todo o que tem Que ser feito No primeiro trimestre Então vai entrar A morfologia Que é o estudo Vai entrar A transmissência no carro Sim Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar E vai entrar O dover Das artérias uterinas Também Né? E vai A gente também Faz uma pré-consulta Pra ver Os riscos maternos E o somatório De todos esses riscos A gente coloca Numa tabela Da Fetal Medicine Foundation E por essa Por esse cálculo todo A gente vê Quase se tem maior risco Menor risco De desenvolvimento De pré-eclampsia De crescimento Intrauterino restrito De cromossomopatias O que que são Cromossomopatias? São as síndromes Né? Que as pessoas Têm muito medo Principalmente Da síndrome de Down Mas ela não é a única Então as principais São a do 13 Do 18 A do 21 A do 21 É a de Down E aí Ele faz Justamente pra gente Tentar fazer o rastreio Dessas síndromes Não só Dando o 21 Então É importante Que vocês entenderem Inclusive o ano O da face Também é um dos Então São marcadores São marcadores Então é importante Vocês entenderam Que esse exame De 12 semanas É um exame Muito rico E muito completo Que com apenas 3 meses A gente consegue Fazer uma coisa Que a gente chama De screening O que que é screening É quando a gente consegue Rastrear Várias doenças Então no feto De apenas 3 meses Eu consigo rastrear Tanto doenças Do bebê Quanto doenças Da mãe Então a Dra. É só o dobro Dobro de arteriotermin Ou tem mais coisas Que você vai jogar Nesse cálculo Não Nos dois membros E coloca tudo isso E aí vai dar Qual que é o cálculo De risco De desenvolvimento De preclápsia E de chance Também de desenvolvimento De um crescimento Menor do bebê Então por que que é Importante isso Gente Porque a preclápsia É uma doença Que é uma doença Muito grave Né A preclápsia É uma doença Que De mortalidade alta O que que é Morbi Mortalidade Mortalidade Você sabe Que é morrer A preclápsia É uma doença Que causa morte Tanto em mães Quanto em bebês E morbidade É quando não morre Mas causa sequelas Deixa muito tempo Internado Nasce prematuro Então se eu posso Diminuir o risco De preclápsia Com o exame Né A gente faz um exame Se o exame Mostra que o risco É alto Eu entro com o medicamento Pra diminuir esse risco Sim Né Então olha que importância Desse exame É um exame Que eu faço Simples Ele vai durar Em torno de uma hora Então o médico Além do ultrassom Ele vai fazer um exame físico Vai examinar a mulher Tem peso Tem pressão E vai jogar Numa planilha de dados Né Que vai realizar Um cálculo automático Todos esses dados E vai fornecer O risco Pra mulher Se o risco For alto Ele já vai fornecer Desde pro obstetra Que o obstetra Vai iniciar a medicação Sim Porque a gente sabe Que a formação Da placenta Ela não termina Né Com 12 semanas Ela tem a segunda onda De invasão Por volta de 16 Então você tem um tempo Pra entrar com a medicação E agir E tentar Diminuir esse risco Então É É muito importante Essa questão Da pré-eclampsia A segunda coisa Que a Lidy falou Foi das cromossomopatias É importante vocês entenderem Que a gente está falando De dois tipos de problemas Pro bebê aqui A gente falou Da morfologia Morfologia do bebê Que é da formação Dos órgãos do bebê Né Do coraçãozinho Do cérebro Do estômago Do intestino Da coluna E nós estamos falando Das doenças Dos cromossomos Doenças genéticas Gente Essas doenças genéticas Não tem como tratar Não Já está formado Né Tá, Kessy Então pra que eu vou saber Não tenho o que fazer Não Não tem cura Não tem tratamento Mas você Vai ter um diagnóstico Em anti Antiparto E você vai se preparar Pra receber Esse bebê especial Esse bebê diferente Né Então É A gente entende Ah, mas eu não quero saber Tudo bem É É importante você saber Que é um direito seu Querer ou não querer saber Então a gente sempre explica Pra mulher O que que é Esse screening Se ela quer fazer ou não Né Lidia Eu acho que a escolha Do casal Da mulher É querer fazer Esse exame Ou não querer fazer É E é importante também entender A diferença de fazer Só a translocência no cal Ou de fazer o exame Com todos os marcadores Porque é diferente A translocência no cal É um marcador Quando o trolidiano Faz e joga nessa tabulação Com todos os marcadores Você aumenta a sensibilidade Do exame Né Só pra dar um exemplo Nesse final de semana Eu assisti ao parto De uma bebezinha Que tinha feito Só a translocência no cal E a translocência no cal Foi normal Ela começou o pré-natal Comigo já no final Da gravidez Já tinha feito Tinha passado a época De fazer Esse exame completo Translocência no cal Foi normal No fim da gravidez Ela teve uma restrição De crescimento A doutora Lídia Fez a situação dela Me falou Que estava com restrição De crescimento A gente internou Pra induzir o parto E aí virou Uma cesariana Por causa de alteração Do batimento do bebê E o bebezinho nasceu E a gente olhou Que ele tinha síndrome de Down E Muito suspeito Né Com o leucariótico Mas a pediatria Tá com suspeita grande E A gente ficou Pensando isso Né Talvez se ela tivesse Feito o screening Mais completo Com outros marcadores Ela poderia ter tido Um diagnóstico precoce Ia curar? Claro que não ia curar Não ia modificar Não ia modificar Mas Mas ia preparar Tanto ela Quanto a família A família Pro bebê Que eles estão recebendo Você receber um bebê Assim Você Na hora que nasceu O neném Você olhar pro neném E ver que o neném Tem síndrome de Down É É É tenso Assim Pra família No parto Naquela emoção Do parto Você descobrir Que seu bebê Tem uma síndrome E aí fala Como eu vou cuidar Né Você descobre Na hora que nasceu Como eu vou cuidar Na hora que nasceu E tem todas as dificuldades Do bebê Né Um bebê que tem dificuldade Pra sugar Agora tá com quiterícia Então o diagnóstico Então o diagnóstico Durante a grisidez Tem vantagens Eu defendo Que tem vantagens Mas eu acho Que a gente tem que explicar Isso pro casal Sim Pro casal Porque é uma decisão Do casal Sim Até mesmo Se a hora que fizer O screening Vier Né Que tem Um aumento De chance De cromossomopatias Ou de má formação Também É um direito deles Escolher se vai investigar Ou não Isso Então essa é outra coisa Importante Que eu acho Que a gente tem que falar Também E se o risco Isso tudo conversa Na consulta Né Por isso pra gente entender Gente Que o que a gente faz Aqui Não é só ir lá Fazer o exame E ir embora É orientar também É um aconselhamento Então quando a mulher Doutor Bridiane E a gente vai fazer Esse exame aqui E se der um risco alto Se der um risco alto Você vai A gente tem Esses caminhos aqui Então qual que é o caminho Você pode fazer um exame Pra confirmar Porque o exame O screen não vai falar Se tem acromossompatia Ou não tem O exame vai falar Se o risco é alto Ou é baixo E se o risco for alto Você tem a opção De fazer a biópsia De virucorial Que é uma opção Bem criável O que Como é Que é essa biópsia De virucorial Explica aí Para as pessoas É O que é virucorial É onde está A formaçãozinha Ali da placenta Vai ali Cola um pedacinho Né E manda Pra análise genética E como é que Tiria esse pedacinho do placenta Ali tem Faz anestesia Na região ali Da barriga Introduz uma agulha Guiada por ultrassom Vai até essa região Do útero Tudo guiado Por ultrassom Ver onde está sendo a inserção E retira Fragmentos E aí Desse jeito A gente vai saber Se o bebê Realmente Tem a síndrome Aquela síndrome Suspeita Ou não Tá Mas eu não quero Fazer a biópsia Não Porque eu li na internet Que aumenta muito O risco de aborto Tem outro exame Que eu posso fazer Mais pra frente? Tem Ainda Tem o NIPT Da pessoa que tem Também Que é de sangue Mas o NIPT É diagnóstico Ou é screening? É mais um screening Que tem Mas é uma De alta sensibilidade De alta sensibilidade Então isso é muito importante A gente explicar também Que eu já tive pacientes De alto custo De alto custo Então Você pode fazer Se vier um alto risco Você pode fazer a biópsia Ou a miocentese Que você pode A miocentese Mais pra frente Né Né Nesse Então a biópsia É com 12 A miocentese Com 16 A partir de 16 E aí a miocentese Vai colher do líquido É do líquido É uma agulhinha Que vai entrar na barriga E colher o líquido No líquido tem células do bebê E a gente vai estudar Os cromossomos Existe um outro exame Gente Que é de sangue Tá? Não é ultrossom É um exame de sangue E chama NIPT Non-Invasive Pré-natal test Esse exame A gente consegue detectar Se o bebê tem Clomossomopatias Ele também É um exame de screening Mas ele é muito mais sensível Do que esse screening Pelo ultrassom Tá? A questão dele é o custo Ele tem um custo muito alto Comparado com o custo Desse rastreio de ultrassom Porque ele não é feito Aqui no Brasil Né Ele só é feito Fora do Brasil Então a gente Cole aqui E manda pra fora Não tem nenhum laboratório ainda Nem em São Paulo Nem no Sul Nenhum lugar Que processe esse exame No Brasil Tem países Já no mundo Que você pode escolher Pelo sistema público Fazer esses exames Sabe? Mas no Brasil A gente ainda não tem Então a gente Sempre orienta aqui Para as nossas pacientes Para elas escolherem Qual exame Que elas querem fazer Outra questão do NIPT É que o NIPT Não vai ver Seu risco de pré-clâncer Crescimento Com o teu termo restrito E também não vai Seu risco de pré-clâncer E também não vai se dar Morfologia do feto Então você pode Por exemplo Não ter Uma síndrome do 3 Do 18 Do 21 Mas pode ter Por exemplo Anencefalia Pode ter Uma mielomeningocebe Ele não vai olhar A partir da morfologia Não vai olhar A morfologia Então o NIPT Ele não vai excluir Outras coisas Que essa avaliação fetal Do primeiro trimestre Tem Mas ele é mais sensível Para as Cromosfomfatias Então eu tenho Alguns pacientes Que fazem os dois E para mulheres Com a idade Que a gente fala De maior risco Que é acima de 35 anos Hoje a gente nem fala Assim e aconselha Né Luiz Porque a gente já tem Muita liberdade Mas antigamente A gente tinha muito isso Acima de 35 Tem mais risco Mas a gente sabe Que quanto mais Maior a idade A mulher maior a chance De ter cromossomfatias Então eu sempre mostro Uma tabelinha Assim com os riscos Né Se o risco basal É 1 em 100 1 em 200 1 em 40 E isso ajuda a mulher A decidir A decidir né Se ela quer fazer O mais importante É você entender O que é cada doença E você escolher Eu acho que a gente Tem que trabalhar Sempre assim Ou se não quer Fazer nada também Ou se não quer Não quero fazer Nem a transunciação Nem a transunciação Nem o screening Pra nada Agora eu acho Que assim A pré-eclamps Eu acho É muito importante Eu também acho Muito importante Porque é uma questão De saúde mesmo Assim E você pode diminuir Seu risco Né Pra você e pro bebê Porque tem alguns Despechos que são Muito ruins Eu acho Que o pré-eclamps É uma coisa Que a gente Tem que ficar em cima Tem que investigar E a morfologia também Porque muda muito O prognóstico Quando você Nasce o bebê Num hospital Com estrutura Com a Né Com a Então acho Que a morfologia Esses que você Vai apenas saber Antes Para os Establar emocionalmente Aí é muito No seu coração Saber ou não Sim Né Mas os que realmente Vai mudar O prognóstico Assim Na ferno e final Eu acho que tem que investir É A gente tem que ver Eu acho Vamos ver as perguntas Então a Elusa perguntou Se nesse exame aí No caso Que é esses 12 Se dá pra ver o sexo Ver Não Né Dá pra gente Palpitar Tem a região Do tubérculo genital Que está em formação Né E Dependendo da angulação Do tubérculo genital Aí a gente fica Mais favorável Pra menino Ou menina Né Mas não é um diagnóstico Ainda O tubérculo genital A região genital Ainda não está formada Então Então a gente não pode Dar certeza É como se fosse assim O odo também está deitado aqui E o tubérculo está assim Quando o tubérculo está assim Retinho Tem 80% de chance De ser menina Quando o tubérculo está assim Assim Quando o ângulo está Abaixo de 30 graus 80% de ser menina Quando ele está acima Assim 80% de chance De ser menina Mas tem uns 20% Então é uma coisa Né Então Eu tive um dos meus filhos Que foi o Luíde Que ninguém conseguia Bater na tela Todo mundo olhava E É É Não Vamos esperar Porque às vezes Estava meio assim No meio assim No meio do caminho Então ficava aquela coisa assim O Lucas não O Lucas na TN Estava tubérculo assim Bem típulo Bem assim Fazia uma E aí Não 95% Aí eu até brinquei Quem fez o meu ultrassom Na época Que foi o Caveira Que foi um dos meus chefes Da residente de ultrassom Aí Não 95% de chance De menino Não sei o que Aí eu Beleza Mas tava assim Muito nítido O tubérculo E aí Ninguém batia martelo Porque nem sempre é possível Né Pois é E a gente vai dar palpite E aí E aí Mas assim O que a gente recomenda hoje Para o suque mesmo saber É fazer o exame de sangue Né Faz ele com 10 semanas E com 12 Tá pronto Com 10 dias Fica 7, 10 dias Fica pronto Quando fazer Eles estão pedindo 7 dias úteis É rapidinho Rapidinho Tá pronto Otone Thaís Otone Posso repetir por favor Qual o período ideal Para fazer o segundo Entre 11 semanas E 13 semanas E 6 dias Isso Ou então Quando o tamanho do neném Entre 45 e 84 milímetros Tá Porque às vezes Acontece de chegar Com 11 semanas redondo E não ter o tamanho Ou chegar com 13 semanas E 6 dias E já ter passado o tamanho Então Não pode Por que que não pode Gente Porque toda Tudo que a gente tem De valor de referência Dos estudos Que foram feitos Para a gente usar Nos cálculos São feitos Com embrião Desse tamanho Sim Com fétanos A gente chama de fétanos Nessa fase Então a gente Não pode usar Fora desse tamanho Porque a gente Perde a referência E pouco depois das 14 semanas É minha paciente Amo ir na consulta E ver meu bebê Em todas Então a gente Amo pedir Ultrassom recreacional Que a gente tem Aparelho em todas as salas Aqui Mas ela sabe Muito bem As pacientes Que é recreacional Para ver o bebê Que os exames Que tem essa função Eu tenho algumas pacientes Também Que uma Até quando eu falei Que ia ter essa live Eu falo assim Ai Lidy Se eu pudesse Eu ia toda semana Eu te pedia Todas as consultas E eu falava Meu Deus De novo Bruna E se deixasse Crie em todas As consultas Mas não preciso Lidy Eu já até marquei Com você Só falta o pedido Oh meu Deus Marcou Só falta o pedido Laurinha Como proceder Ah essa aí É boa essa pergunta Essa pergunta É ótima Lidy Como proceder Em caso Do cordão umbilical No pescoço Do bebê Então o primeiro É o seguinte A gente quando Estuda ultrassom A gente aprende As coisas Que tem que estar Escritas no exame As coisas Que são importantes Né Assim O peso do bebê A localização Da placenta A quantidade De vitaminiótico Onde está O cordão umbilical Não faz parte Do exame Mas Ela quer saber Especificamente A pergunta dela É o seguinte Como proceder Em caso De cordão umbilical No pescoço Do bebê Nutrassom Deve ser isso Nutrassom Né Mas isso aí Nem faz parte Do ultrassom Não faz parte Do ultrassom O cordão umbilical Ele não muda em nada Pra gente Onde o cordão Onde ele está Na verdade É o seguinte Tem algumas coisas Do cordão Se o cordão Está passando Na frente Do colo Do útero Que chama Vasa prévia Né Se a inserção Avelamentosa Do cordão Outras coisas Agora Se está Enrolando No pescoço Do bebê Isso não tem Nenhum significado Isso não é uma doença Não é um problema Quando o perdão Está passando Na frente Quando a gente Vai medir a TN Aí tem como Você fazer as estimativas Corretas Tem uma forma De cálculo Desconsideração Será que é isso Você está perguntando Mas eu acho Que não Será que é isso Laurinha Você está perguntando Se a pessoa Vai medir a transducência Nucal E o cordão Está na nuca É isso Você está perguntando Será que é isso Que eu estou perguntando Porque realmente Pode acontecer O cordão está na frente E aí Você faz As medidas Três medidas Né E faz uma mediana Ali Para desconsiderar Então tem a forma Assim De ser medido Quando tem algum Cordão Entendi Interferindo Tá Se for isso A resposta está aqui Tá Laurinha Agora se for Cordão Em outra época Se for no fim Da gravidez O cordão Enrolado no pescoço Enrolado na mão Enrolado na perna Isso Não tem nenhum valor Médico Técnico Não faz parte Do exame Do ultrassom Nem pouco interessa Ao médico Obstetra Mas a gente sabe Cordão é gelatina Pode estar hoje Amanhã não está mais É Mas a gente sabe Que na nossa cultura Aqui no Brasil Uma desculpa Para a cesariana As pessoas Acham que tem Que fazer cesariana Se o cordão estiver no pescoço Do neném As pessoas Têm medo Do neném ser enforcado Eu acho Tem esse medo É A gente tem que sempre Dar esse recado Para as pessoas Que não se preocupem Se o cordão Está no pescoço Do bebê O cordão Não enfoca o bebê Porque o bebê Não respira Dentro da barriga E na hora E na hora que o neném Nasce no parto O cordão Sai do pescoço Do bebê Então o neném Não é Enfocado Nem sufocado Não atrapalha O bebê Não maltrata O bebê Não tem sofrimento Tá? É uma coisa normal De cada 10 bebês 4 cordões Estão enrolados No pescoço Isso não é Tá bom? Não tem nenhum problema Se essa foi a pergunta Que você fez Agora a Bruna Bruna Reis Sobre equipamento Já fiz ultrassom Que deu diferença De 4 semanas Achei estranho Fiz em outro lugar Que confirmou O período que estava É Estranho mesmo 4 semanas Diferência 4 semanas Né A gente sabe que O tempo A gente Primeiro trimestre Uma semana Segundo Duas Terceiro Três Né Mais ou menos Três semanas Mas É muito É muita diferença O 4 Miranda Cidadinha Suas vozes maravilhosas Lu Saudade Lu Linda Bruna Por que não fazer O Doppler Em todo ultrassom? Então primeiro Explica aí O que é Doppler O Doppler Né É o estudo Tanto da circulação Fetal Doppler Da artéria uterina E da artéria cerebral média Quanto da materna Né As artérias uterinas Da mãe Então Por que não fazer o Doppler Em todo ultrassom? Então vamos lá Nesse que a gente falou aqui O Doppler É uma tecnologia Que hoje Tá acoplada em Praticamente Todos os aparelhos Né Aqui na clínica Só um Que não tem Os dados que a gente Coloca como necessários Eles têm o Doppler É Com exceção do de primeiro trimestre Mas eu tô te pensando Que no primeiro trimestre A gente às vezes Até ficar com o puluto Também A gente acaba A gente acaba Jogando o puluto Mas se você for Pensar o nofológico De primeiro trimestre A gente faz o rastreio Né Hoje em dia É uma tecnologia Que tá em todos os anos Sim Então a gente usa ali E quando a gente Vai fazer o screening No terceiro trimestre A gente vai Com o perfil Com o Doppler Então assim Se a gente for Colocar só os necessários Em todos eles A gente faz o Doppler Agora se você Quer fazer um ultrassom Só pra confirmar Sexo por 16, 17 semanas Não tem necessidade De conferir O de terinos mamães Né Então o Doppler É uma tecnologia Não sei se vocês Lembram da física Lá na escola No segundo grau O que é o efeito Doppler Né É quando a gente estuda O fluxo sanguíneo E aí dá aquele som Né E aí a gente estuda E aí tem os índices Das artérias De portatilidade De resistência Então tem inúmeros estudos E toda uma ciência Por trás disso daí Estudando a circulação fetal E a circulação placentária Então todo o raciocínio Que a gente faz Em cima do Doppler É baseado Na fisiologia fetal Tanto de um feto Bem nutrido Né gente Quanto de um feto Que está sofrendo hipóxia O que é hipóxia? Hipo é pouco E óxio é oxigenação Então quando a gente faz O estudo Doppler A gente está procurando o que? Hipóxia A gente está pensando Se esse feto Está tendo menos oxigenação E de onde que vem o oxigênio do feto? Vem Da placenta Da placenta Então no estudo Doppler A gente tanto vai estudar Como está sendo a distribuição do oxigênio do feto E a função da placenta Da placenta Então faz o Doppler fetal E o Doppler Procentário Materno fetal Então ela perguntou Por que não fazer em todo? A gente basicamente faz em todo Mas se a gente não for necessário Não faz em todo Porque o Doppler Na maioria das vezes é normal Se a gente pensar Se a gente estiver de risco habitual E estiver evoluindo bem É igual A gente pretende É igual medir pressão no pré-natal A gente não medir pressão? Em todas as consultas Esperando ter uma pressão normal Normal Gente, eu vou pensar Quantas tinham pressão alterada aqui? Muito raro Né? Então O Doppler também A gente espera encontrar normal É É basicamente Agora o Doppler Ele é obrigatório Quando você realmente Está suspeitando Que tem uma hipóxia Hoje, por exemplo Eu fiz um exame Que precisava de Doppler Foi uma pessoa Uma paciente Aqui da doutora Ana Que o bebê dela Não estava mexendo Durante o dia Ela veio aqui A enfermeira obstetra Avaliou ela Fez um exame De cartotografia Que é um exame De avaliação do bebê E deu uma cartotografia A categoria 2 Que a gente chama Que é uma categoria Que precisa de uma avaliação De avaliação Complementar E aí eu fiz o perfil Aí a gente sugeriu Complementar com a avaliação Ultrassonográfica E aí eu vim Para examinar Porque você estava longe daqui Estava batejando E aí eu vim E aí o ultrassom dela Perfil deu nota máxima Que é um exame Que a gente vai falar mais tarde Se der tempo Que o papo aqui Está rebendo Qualquer coisa A gente faz Uma segunda live Depois Só com o ultrassom O terceiro trimestre Porque a gente está agarrado É só no primeiro trimestre Porque eu estou falando muito Estou gay Mas é um assunto gostoso É um assunto gostoso Eu sou sustenta Tem muita gente na live E tem muita gente Perguntar Mas aí Eu tinha que fazer o Doppler Porque a gente realmente Queria avaliar Se esse feto tinha algum hipóxia Porque o bebê não estava mexendo E a carta é categoria 2 Então existem protocolos específicos E aí você fez um perfil completo Um perfil com Doppler Mas eu estou falando que aí você fez Ah, o perfil completo O carro Mas Totalidade fetal completa Que é o Petal completa Que deu 8 em 10 8 em 10 Então O que a gente sempre fala Assim Não é necessário O Doppler Em todos os exames Mas tem exames Que ele é obrigatório Quando você tem alguma Suspeita de hipóxia Por exemplo Você tem qualquer alteração No exame obstétrico Que sugere pra você Que o bebê pode estar sofrendo Um déficit De nutrição De causa placentária A gente complementa com Doppler Pra gente saber Se a placenta realmente Eu já falo Da nossa vida Muito prática Então a pessoa fala assim Você foi fazer um ultrassom E não fez o dobro? E aí não fez o dobro Só que aí Deu aquele nenenzinho Que tem uma Restrição de crescimento Né? Então aquele nenenzinho Magrinho Não sei o que Aí você vai lá Coloca no laudo Sugere complementar O exame com Doppler Obstétrico Aí vai a paciente Volta Volta no médico Pro médico fazer No novo pedido Pra ela vir E fazer o ultrassom De novo Pra fazer um Doppler Então já tem sido Uma tendência De pedir de uma vez O exame completo Né? Porque se tiver uma restrição Você já tem o Doppler Porque a tendência é essa Primeiro faz Alguma alteração Né? De hipótese Porque na mão De um docência é o Doppler Mas se você já vai pedir o exame Pede completo Porque se vier normal Tá normal Tá tranquilo Agora se tiver alguma alteração Você já faz o Doppler E já vê assim Não, calma Tá tranquilo É só um nenenzinho Agora o grande perigo Vamos agora abrir uma aspas aqui É na mão De um profissional Que pode dar um falso positivo Uma coisa E não sabe interpretar Sim Tem que tomar cuidado Por exemplo Pega uma dilatação do cerebral Média Fisiológica Fisiológica Com pressão de processo Fálico Combinó Forma normal Doppler alterada Dá pra cesárea Sim E por isso que eu falo Que ultrassom Você tem que ter um profissional de confiança Você tem que saber Escolher o seu ultrassomografista Igual ao O que eu falei aqui agora A gente tem Todo o exame Complementar A gente pode ter alterações Que não são patológicas São do exame E se você não sabe interpretar Você pode criar uma situação Que vai gerar insegurança no paciente E até o próprio obstetra Se ele não sabe interpretar Ele pode se sentir inseguro E partir com a intervenção desnecessária Por isso que o exame Ele pode ser muito bom Pra evitar intervenções Então a mulher veio aqui hoje Com 38 semanas Desesperada Que o menino tava mexendo Eu tive uma card Categoria 2 Sem aceleração Por acho que 40 minutos 50 minutos Mas o ultrassom fez o que comigo? Tranquilizou Mas aí Ultrassom na mão de uma pessoa Talvez ou inexperiente Que não sabe interpretar Que pega uma dilatação cerebral Mesmo com o umbilical normal Ela pode dar essa informação Jogar isso no alvo Não sabe orientar o obstetra O obstetra pode pegar E ser parte do concesário E a gente tem que ver Que assim Nós temos excelentes residências De ultrassom Aqui em BH E de medicina fetal Mas também temos muitos cursos E que jogam profissionais No mercado Tem muitos profissionais Fazendo ultrassom Que não tem nem residência Faz forma em medicina Faz ultrassom E muitas vezes A gente tem que ter Essa compreensão Que tem que ter Esse relacionamento Com a obstetra Então esse relacionamento Com a obstetra É muito bom De você Saber se Qualquer alteração Telefonar Para a obstetra Saber conversar Com a mulher Isso pra mim é tudo Saber passar informação Saber conversar Com a mulher Com a família Com a avó Que tá ali Com o marido Porque gente A gente que é médico Que entende A gente fala um tom A gente tá assim Ah A casa que tá doido A pessoa Gente Que isso Que isso Que isso Desesperada Eu vou morrer Meu filho vai morrer A pessoa tá ansiosa Tá tensa ali Pra gente A gente A gente tem 17 anos De formada Gente Desde a faculdade Que eu ouço isso Pra mim Pra ficar mais no mesmo Ah Faz a tarde de manhã Mas me explica O que isso tá acontecendo Então O profissional Do ultrassom ali Ele tem que segurar Na sua mão Mas ele tem que estar Com o tempo Pra sentar Pra te explicar Pra desenhar Pra você Ele tem que telefonar Pro seu obstetra Sabe Você tem que receber Qualquer alteração Do ultrassom Por mais boba Que seja Pra mulher Pode ser Né Aquela Aquela gestação É única E aquele bebê É único Então Pra ela Então Essa experiência Que eu tive Com a Lidia Aqui na sexta Foi assim Muito marcante Porque a Lidia Era uma gravidez Que vinha com tudo Perfeito Essa do bebezinho Que nasceu Com os bebês Sinão de Down Vinha com tudo Perfeito A Lidia Ele fez o ultrassom Deu O bebezinho Simplesmente Parou de crescer E aí A Lidia Conversou Com ela E tal Eu falei Vem pra cá Aí a Lidia Falou Que é Se há Um percentil Barriguinha do bebê Muito alterado O peso Muito alterado E o dobro É já alterado Ela veio pra lá Ela veio pra lá Conversar Ela tava tão tranquila Que o jeito Que a Lidia Conversou Com ela Ela não Desesperou E aí eu Conversei com ela A gente foi E aí depois Da indução Do parque Nasceu um bezinho Né Especial Mas ela tava Leve Ela não foi Não tava Uma pessoa Pesada Pra enfrentar Pra entrar Nesse mundo Com tudo isso Com a maneira Como você Constrói Sabe Como você Acolhe A pessoa Você não pode Que é outra Característica Muito importante Que eu acho Do examinador É saber Como dar notícia Sim Devia ter um curso Pra isso Devia ter um curso Pra isso Saber como falar Pra ultrassom Obstéticos Isso é fundamental Pra todo médico Tinha ter esse curso Todo médico Como dar notícias Principalmente Notícias ruins Porque é muito difícil Você receber uma notícia Ruim E ela simplesmente Você jogar Pois é E você tem Uma agenda cheia Ali pra cumprir E você tem 5 minutos Pra dar notícia Aqui Seu bebê morreu É Não é assim Nesse Foi um bebê De 7 segundos Não De jeito nenhum Pois é E você já deve ter ouvido Milhares de histórias Sim Já ouvi De amigas Né? Várias amigas De pacientes também É engraçado É engraçado Semana passada A psicóloga Que trabalha comigo A Marlucia E eu Estávamos fazendo Atendimento De uma dançarina De uma dançarina Do Rio de Janeiro Que guardava o luto Um segredo Há 6 anos De uma perda gestacional Aí eu te pergunto Como ela foi tratada Quando ela descobriu Essa perda Ultrassom Como ela foi tratada Quando ela precisou Passar pelo procedimento E aí quando ela fez Esse vídeo Pôs no IGTV Nem fui eu que vi não Foi a Marlucia Que viu Falei Dá uma olhada nisso Você acha que eu devo Entrar em contato Pedir para conversar Para o policial Você não pode entrar E aí eu também Entrei em contato E nós duas Fomos atendê-la online É engraçado, né Ela atendeu online E eu por altos E ela assim Agradece super Porque foi a primeira vez Que ela foi acolhida No luto dela Há 6 anos De um abortamento Ela não tinha coragem De contar para ninguém Que ela era mãe A gente não imagina Tanto que é intenso É muito intenso E aí eu falo assim O que a nossa atuação Pode mudar Na vida de uma pessoa Então Ultrassom Ele é muito importante Não só fazer Ultrassom Saber fazer Contabilidade Mas saber Conversar Saber Abordar o paciente E saber Dar notícias ruins Com empatia Com cuidado Também Com carinho E sem ser De forma alarmante Para que aquela pessoa Consiga receber Aquela notícia Compreender E levar A Nádia A Nádia Conseguiu Te passar E ela Estava tranquila Migueli BH Tem um filho De 5 anos E agora Estou De 13 semanas Na sexta Fiz o exame Com a doutora Mariana E fiquei impressionada Com a diferença Porque eu fui orientada Pelo doutorano No pré-natal Que bom A doutora Mariana Trabalha aqui com a gente Também aqui no Neste Otton Poderia repetir Quais são os anos Imprescindíveis Nessa fase? No primeiro trimestre Então a gente falou Opa No primeiro trimestre A gente falou 1 com 7 Para 8 E 1 com 12 Entre 11 e 13 Reloso Obrigada pela resposta Rodolfo Qual a importância Do percentil No ultrassom? A gente tem As tabelas De percentil Tem tanto A de Redlock Quanto a de Lubchenco Tem Variações A de Lubchenco Ela é um pouco Mais baixa E com essas Tabelas de percentil Que a gente vai Determinar Se o peso Do bebê Está adequado Está grande Está pequeno Mas eu acho Que a gente Não tem Que se basear Somente No percentil Das tabelas De ultrassom A gente se baseia No todo Se o bebezinho Tem um peso Abaixo do percentil 10 Teoricamente A gente vai falar Assim Ah, tem uma restrição De crescimento Mas ter um perfil Normal Em Doppler Normal Ele pode ser Só um bebê Pequeno Para a idade gestacional Então a gente Além de avaliar Os percentils Do abdômen E do peso A gente também Avalia As outras Parâmetros O líquido O líquido A gente avalia O Doppler E avalia O perfil Então A gente já foi lá No terceiro trimestre Estamos chegando lá A gente foi e voltou Então entendam Que o percentil Ele é importante Para a gente saber Se o peso Do bebê É normal Mas existem Dois tipos De bebês Pequenos Os pequenos Que são pequenos Tipo eu Né Eu sou E a Lidy Nós somos Pequenas Saudáveis A gente Não falta Não falta comida Para a gente Quando a gente Era criança Podia comer O que fosse Que a gente Decumia crescer Não é porque A gente estava Morando na Aço Que não tinha comida Então tem os bebês Que a gente chama Pigo Pequeno Paridade gestacional Não é porque a placenta Dele não está Dando comida Para ele A placenta dá É quando fala Exame de dople Vê que a placenta Está funcionando Direitinho Gente Então ela falou Se os outros parâmetros Que são o dople O líquido O perfil Que é o exame Também de bem-estado Então normais Então Aí a gente acompanha Igual ela falou Com o peso Com o CA Com a medida da barriguinha Por que Que a barriguinha É uma das medidas Importantes Para acompanhar Porque Na medida da barriga Que a circunferência abdominal Entra o fígado E é no fígado Que a gente armazena O glicogênio O glicogênio É molécula Que é um tanto De glicosezinha Pequena Então quando a gente Está bem alimentado A glicose Sobra E vira glicogênio E é armazenada No fígado O fígado cresce E a barriguinha do neném Fica grandinha Então quando o neném Está faltando comida Para ele Porque a placenta Não está bem A gente chama De insuficiência Placentária O fígado Fica menor E a larriga Fica menor Então a Lígia Está explicando O que são Vários parâmetros Então os estudos Os protocolos Atuais Para a gente Tomar decisões A respeito De induzir o parto Ou não De implanta Sra. A gente vai usar Vários parâmetros Por isso que Esse parto Por exemplo Sexta-feira Quando eu falei Por telefone Com a Lígia Ele me mandou Os parâmetros A gente decidiu Que tinha condições Para induzir o parto Porque tinha apenas Os parâmetros Alterados Davam insegurança Para a gente induzir Mas tem situações Já tive várias situações Que tinham Bebê com alteração Do crescimento Mas que não tinha Segurança Para induzir Os parâmetros Alterados Dentro do que a gente tem Hoje Segurança Da medicina Não tinha Segurança Para induzir o parto A gente teve Que no cesariano Então por isso Que é tão importante A gente ter Um medicinografista É um médico Especialista Em medicina fetal Que é atualizado Cientificamente Que é sério E também Que apoia o parto Normal Ah com certeza Porque se for uma pessoa Que não apoia o parto Normal Ele vai acabar Induzindo Para a cesariana Sempre Porque eu falo assim Quem apoia o parto Normal Quando precisar Na cesariana Ele vai te falar Olha esse bebê Aqui segundo Apoia o parto Normal E é baseada Na idade científica Óbvio Porque a gente sempre Tem que trabalhar Com a ciência Baseada em estudos Em idade científicas Para a gente fazer O que é mais seguro Para a mãe Para o bebê Eu lembro que A mãe da paciente Aquele dia Me falou assim Por que você não faz Lá com a cesariana Já que o bebê Está com restrição De crescimento Eu falei Olha Para mim É muito mais fácil Fazer cesariana Nós vamos gastar Aqui umas 24 horas Para dizer esse parto Mas não é melhor Para ela Nem para o bebê Mas a gente tem que pensar Sempre no que é melhor De acordo com As recomendações Atuais Né A alteração do dobro A gente já falou Tem algo clínico A ser analisado Na gestação Antes do primeiro trussom Algum exame Além dos de sangue Olha Depende muito Da mulher Né Lídia Algo clínico Assim Você está falando Para ter uma consulta Depende da mulher Se for uma mulher Saudável Muito pouco Só se ela tiver dúvidas Agora se for uma mulher Que toma medicamento Às vezes A gente não precisa Avaliar Trocar medicamento Se for uma mulher Que tem alguma alteração Clínica Tireói Tomofilia Pressão alta Diabetes A gente tem que corrigir Amanda Doutora Kese É coisa de louco Traz paz e segurança Obrigada Amanda Persecchini Lídia Semana que vem Estamos ali Estou te esperando Meli Que informação bacana Doutora Kese Melhor médica do mundo Leva tudo Contar na televisão Obrigada Meli Então Quantas horas são? 9 e 10 Gente Já é só lá no tempo O que a gente falou? Nem metade Gente Estou falando No primeiro trimestre E agora? A gente passa na live Vamos ter que fazer outra live Então olha só Gente Pessoalamos o tempo Daqui a pouco o Instagram Vai cortar a gente Vamos combinar então Da gente voltar aqui Né Lídia? Mês que vem Mês que vem Então vamos parte 2 Tá? A gente promete Mês que vem a gente volta Sim Pra falar o seu som Da gravidez Parte 2 Tá bom? Aí a gente volta Com o segundo trimestre Segundo trimestre E terceiro E terceiro Né? Se a gente conseguir Né Lídia? Chegar lá no terceiro Então tá bom Se não der Tchau Foi ótimo Foi ótimo A gente começa demais Lídia Meu Deus Então tá bom Gente Tchau gente Tchau Tchau